E aí pessoal do Brank, aqui quem tá falando é o Body E hoje eu estou trazendo o Five Nights at Freddy's 2 Demo É, é o Demo mesmo Mas não se preocupem, tá? Eu vou tentar baixar pelo Laptode Eu só consigo jogar umas 5 noites Tentar passar nas 5 noites Não se preocupem, vou trazer no canal Vocês podem esperar Essa daqui é a versão antiga, né? Não é a versão nova, porque não existe A versão nova, né? Bom, a não ser se Aquela grande Produção do Five Nights at Freddy's 1 Remasterizada Que tenha uma Five Nights at Freddy's 2 Remasterizada também E aí fica bem melhor Fica bem melhor pra relaxar Pra jogar e etc Então vamos jogar Meu game Putz, pulei, velho É a mesma coisa O de sempre A máscara do Fred Hello Hello, hello Uh, hello and welcome to your new summer job At the new and improved Freddy Fazbear's Pizza Uh, I'm here to talk you through some of the things you can expect to see During your first week here e a helping you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old locations. Some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while. But I want to reassure you, Fastberry Entertainment has committed to family fun and above all, they've spent a small fortune on this new animatronic. Uh, facial recognition, advanced mobility. They even let them walk around during the day. That's what that means. But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Uh, now that being said, no new systems without its kinks. Uh, you're only the second guard to work at that location. Uh, the first guy finished his week but complained about conditions. Uh, we switched him over to the day ship. So, hey, lucky he's right. Uh, mainly his first concern that certain characters seem to move around at night. time to move around at night. Now, cala a boca. Valeu. Bom, como vocês podem ver aqui, né, a caixinha voltou. Eu lembrava daqueles vídeos que eu gravava The Facts of Fires 2 faz um ano atrás que, véi, eu me ferrava por causa da caixinha. E esses daí Esses negócios aí em cima Tipo, o cuidado era da caixinha Olha quem tá ali Até agora não vem nenhum bicho Porque já é a primeira noite Tô gastando muito, mas muita bateria E eu pensava que esse barulho era alguma coisa Tipo assim, da cozinha Esse barulho que tá fazendo lá Mas não era, era do ventilador Olha o Balloon Boy ali, ó Ai, carai Que susto, véi Caraca, só fui falar o nome dele, véi E já riu Carai, que susto Puta que pariu Oh, 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 oh Balloon Boy Não, dessa vez ele não riu Hello Hello, hello Eu não lembro Ó, já não bi É o Toy Bonnie Aí ó, tá ele aí No lugar de sempre Não existe nenhum lugar onde o Toy Bonnie fica Só na câmera 3 Fica aí, caixinha Power of the Service Oh, tá acabando a bateria Não do celular, mas dali, ó Eu falei isso de novo Cadê você, ó Cadê você, ó Carai Cara, cadê o Toy Bonnie? Eu esqueci de tudo Cadê o Toy Bonnie, véi? Cadê o Toy Bonnie, véi? Saudade do Nego Ó Eita, Toy Chica, véi Cadê você, Toy Chica? Toy Chica, não é não? Chica Cadê você, Toy Chica? Ah lá, tá ela com o bolinho dela 3 horas da manhã Um horário muito ruim Carai, véi Quem que tá aqui? Oi? Ai! Até o Toy Freddy saiu, véi Pera aí Ah! Vai entrar aqui? Nem fudendo Ah, vai se ferrar Mano, não é que ele tem cara de demônio? Ai, carai Ai, carai Ai, carai Ah, tá aqui ela, véi Olha Sem dente Oxi Pra onde você foi, ó Capeta Putz, véi Fudeu 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 bem fudido Ai, carai Fudeu bem fudendo Ai, carai Não Fica aqui, camerazinha Não Nem câmera isso daqui Mano Ai, não, véi 4 horas da manhã E olha a bateria disso Ai, não Ui! Quanto mais o Toy Freddy Vem se aproximando Mais ele fica sem alma Isso é verdade Não Por mim, né? Ai, garginho, véi Carai Carai Eu esqueci o que tem que fazer Foi embora o Capeta Agora o Toy Chica tá aqui, ó Toy Bonnie Não, o Toy Bonnie saiu Cadê o Freddy? O Freddy tava bem aqui Não, o Freddy volta pro seu lugar Bonnie também Voltou pro seu lugar Chica não tá aqui, ó Porra Ah, Chica Fica aí No mesmo lugar Onde você tava, véi Não sai daí Ah 5 horas da manhã Vou passar Ai, que noite, hein, véi Rapaz, onde que tá o Toy Bonnie? Toy Bonnie, você tava aqui, véi Agora eu vou pra cá Não sei porquê Ai, véi Agora Ah, que legal Onde que tá o Toy Freddy? Hello, hello O pior é que acabou minha bateria Né? Ah Ai, é só eu ter escondido no meu canto aqui, véi Não vou ter mexido com esses bichos aí, não Cadê o que, né, véi? 2017 bateu Oh Ué Vazou Ai, a câmera Não Oh Oh, oh A mosquinha Cadê você, oh? Abate, pelo amor de Deus Seis horas da manhã Uh Bem na hora que eu falei Bate É, vai se ferrar o joguinho Pelo amor de Deus Bem legal por ter jogado demo Bem legal Não se preocupe Eu vou trazer o Sem ser o demo, tá? Com vários outros Five Nights at Freddy's Sem ser o demo Sem ser Sem nenhum Nenhum demo Vai ser todo completo o jogo E eu vou trazer pra vocês Até amanhã também Pode esperar Tchau 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 Tchau